Bom, bom dia, obrigado, senhor, para acender o telefone. Bom dia, aqui tem você na dúvida. Nós somos muito contentos com você ter uma notificação relativamente corta, mas é muito importante para nós compartilhar com você o que aconteceu ayer em madrugada, e agora é o que aconteceu ayer em madrugada. E depois, claro, nós vamos responder perguntas. Nós somos muito importantes para nós tomarmos uma notificação com a comunidade, que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. Ayer, mais ou menos, quarta-feira, dois, guarda-feira, e nós somos muito importantes para nós compartilhar com a comunidade, o que nós estamos fazendo. Ayer, mais ou menos, quarta-feira, dois, guarda-feira, notificaram a central de polícia com um voto, logo cabe um drop nas centenas de bairro. Claro que, no momento, nós começamos a mobilizar, e no momento que a polícia é conhecida, nós tomamos nota, quando tem um Honda, um CR-V preto, quando estava na sala e fora, ele está com velocidade bem alta. E, no momento, a start de uma perseguição, também a polícia começou com perseguição, e, claro, guardando a ajuda de outra unidade, tanto também quanto a Ribacaia. E, no momento, ele não é um milagre, quando tem uma quantidade grande, ocupante de auto, no momento, ele está com velocidade bem alta. E, no momento, ele está com velocidade. E eu estava de acordo com a velocidade alta e, em algum momento, é uma pessoa que, por um motivo, que, de momento, desconocida, provavelmente foi a velocidade que estava acontecendo na perda de controle do vestido e na vingada de uma muralla que estava de ter no site e na caia mitologia. Depois, eu fiz uma investigação no site. O resultado é que tem 8 pessoas no carro, que é o chofeiro de 7 ocupantes, do qual, durante o acidente, resultou que 2 pessoas, um em Humber e um em Moe, estavam morrendo no site. Mas, depois, mais ou menos 4 por 4, o doctor de polícia constatou que foi morto de 2 pessoas, de qual, um em alta, identificaram uma pessoa que estava vivendo aqui em Anã, mas, em algum momento, aqui, não há reconhecimento de culpa ainda. O que nós chamamos de Lei Carcane, por um motivo, ele também não perdão seu nome ainda. Ele é de 2 pessoas, sua identidade não reconhece ainda. E ele se investigava, averiguava ele, e, depois, provavelmente, um estrangeiro que me tramite, me tomou lugar também, para, depois, confirmar isso aqui também, oficialmente. Todos os corpos que eles querem confiscar, para o Ministério do Livro, ou o Fiscal do Ministério Público, e a investigação de 7. Aqui, há 6 ou 8 pessoas, de quais 5 de um ano, eles querem transportar para Poli, com ambulância, ou, sorry, todos os 6 que eles querem transportar para Poli, com ambulância, e 5 não têm diferentes heridas, e se não, não há corpos, que o trabalho é fora de um ou de dois pés quebrados, e outros se não, interno, e completamente na corpos, que não arranha. E um dia, não, estava de ter uma situação, uma situação, uma situação crítica, tem um momento aqui, o que não se pode dizer, tem uma situação, uma situação crítica, e no momento que ainda não está tratando de ir de ele, mas essa situação está, uma situação de preocupação. É sobrana, meu nome é Bisa, é a Sala, e não está interna, tem uma observação, e outro não é a Sala, e é herida, não é a Sala. É outra, e outra, e outro, e uma vítima aqui, sospitiva, é a sospitiva, uma pessoa que depois arranha um tiro, que provavelmente tem armar reglamentaria de Poli, e tem um ferido de bala na sua garganta. É uma pessoa que está interna, e a pessoa que também tem o tratamento. É que vem na tur, 8 pessoas. A investigação é o seguinte, e o mestre mirou quantidade de artículos de arma de candela e droga que foram confiscadas, e naturalmente alguma outra coisa que está de importância para a investigação. Então, essa é a natureza, 20 armas de candela, mas já me chamaram de 23 armas de candela, eu não sei onde a notícia foi roubada, mas a polícia, de caso, aqui tem um oficial para dar a notícia, e nenhuma outra gente. Então, 20 armas de candela que foram confiscadas, de quais 8 pistolas e 12 revolvers. E pistolas são várias de marcas, com a Force 99, Glock, FN, Barretta, Pietro, etc. Eram calibre 38, e também tem uma arma automática também. Então, essa é a natureza, de uma forma que está especialmente Glock, por vir automático, se você está em switch de hoje. Onde que sei, essas duas revolvers, como vocês estão a ver aqui, com as diferentes marcas, também, Ruger, 38 Special, Colt, Cobra, Hogi, Smith & Wesson, Colt Agent, Amadeo Rossi. E a maioria das 38, 38 Special, e tem duas armas também, com não tem marca, e um dinão de qual você pode ver claramente, com respeito para quem está, seus serviços e nomes, etc. Onde que você está aqui, ainda mais, tem 8 diferentes holder, latches, com balas scarpe. Onde que você está aqui, cada arma tem uma quantidade de balas, que estão juntas com ela também, com a clave da arma também. E alguns de vocês estão aqui também, mas não tem exceção, extensão, como você pode ver mais tanto balas com a normalidade. Com essa arma é sumamente potente, e sumamente perigosa também. E com 20 armas menos, a nossa comunidade, pode acção combinar aqui, com o corpo policial, com o show. Vamos lá também, uma quantidade de pacos de marihuana, e com outra informação, uma nota de cocaína, da marihuana, nós temos 19 pacos de marihuana também, que é de confiscar. E nós temos que ver claramente, isso não é parte de cima da bandeira do nosso país, vizinho da Venezuela, aliás, e outros pacos também, que estão juntas com a forma de liberdade. E se nós temos que confiscar, até o momento aqui, todas as pessoas estão juntas no hospital, claro, você tem que detenir, não é sospechoso, e o mestre vai investigar agora aqui, e vai ver precisamente qual rol cada pessoa tem de totalidade. Não é somente importante, para você ver, um dia mais, trope, para você ver, como é coisa que você tem de nos costos, não é? Então, aqui nós temos que ser uma aplicação na comunidade também, a maneira que está sucedendo, a roupa também, nós estamos somente agradecidos de ser também, a comunidade te chama e te dão nossa informação, ou na mira, pessoas na Moata, Canadá, em certo barrio, lá em Paribas, ou na mira, escuta, informação, sempre, sempre, nós estamos mais agradecidos com a informação, com a Bíblia 917, com o número anônimo 108, que também, também, dão que na comunidade também, que esse tipo de caso aqui também, te chega na uma conclusão, assim aqui, que a pessoa não te quer detenir e te confiscar um candidato de arma, com droga, com a salida, com a saca, e foi de boa comunidade, até o momento, e também. Esse é o que eu acompanhei aqui como a galera, meninas e todas ali, e todos os colegas, naturalmente, são quase um esforço para poderá-se e o trabalho aqui. Pregunta não? Se tem, claro que é o comissário da minha mão direita. Nada? Pregunta? Não? Pregunta? Sim? Não tem pergunta? Apri. Pregunta? A ver com os senhores, a cada informação que foi a favor da quantidade de armas para o base militar na Porto Campreio, é arma que talvez tenha relacionado com a comunidade com a Porto Campreio? Pregunta? Não tem informação, mas claro que a investigação é uma boa informação, e se importa uma coisa, realmente é uma nota de toda informação que vem, nós temos um serviço de inteligência que é encarga, não tem informação e não tem a investigação, mas uma investigação é uma coisa curiosa aqui, e vai atrapalhando a toda a informação que vem aqui. Então, nós não podemos descartar, mas nós não podemos confirmar no momento aqui, mas é uma informação que não tem conhecimento aqui para nós. Pregunta? 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 Eu acho que tem um pouquinho mais detalhe de excedente com o monobelho. Eu acho que o departamento de tráfico está fazendo investigação, técnico, e parte de forense com o tamanho do meu lugar, que é o que eu não estou em preliminar no momento aqui, durante a perseguição, que a polícia estava atrás, tornando para correr, claro, de uma maneira ou irresponsável, descabellar, e no momento que eu comecei a tirar, para que arma, para que droga, etc., no momento, a polícia os tirou, não dirigiram, não para stop, não para detenem, mas não vai dar depois, que eu não tiro na puta com nada. Eu acho que tem um problema. A polícia está descobrindo um problema de guarda-costa? A polícia está descobrindo um problema de guarda-costa. A polícia não está armada e preparada para atender que as unidades. Bom, a minha opinião é que eu vejo que no último tempo eu tive uma infecção com a polícia e medo, etc. A polícia não teve medo em nenhuma caminhada, a polícia estava em toda a caminhada e não está enfrentada por ele, mas eu vejo que a polícia não teve lugar em Corxão que o corpo policial não teve. Claro que tem uma estratégia na infecção, não tem que mostrar o momento adequado para isso, mas eu quero demonstrar que nós trabalhamos em toda a caminhada, a nossa comunidade de Corxão, e no momento em que tem uma situação ilegal de acontecer no país, aqui o corpo policial tem que chamar para ser, primeiramente, claro, fazendo uso de outras partes também. Então, eu vejo que esse uso, por exemplo, de nós tiverem arrestos com pessoas especializadas. Aqui é uma tarefa grande e perigosa, não é? Não tem a polícia especializada, mas cada polícia tem a ordem que tem a tarefa. Então, por exemplo, é uma tarefa de uma informação, entre outras, porque outra não tem que encargar com a investigação, outra não tem que encargar com o tráfico, muita, etc., etc., etc. Então, eu vejo que não tem a carreira, mas todos os policiais que estão sejam indo em combinação com a outra. Eu me lembro com o Matê Nibô. Isso é um especialista que não tira? É uma investigação de que havia determinado, sim. Esse é o nosso que vai lá, que tem tiramento, se não. Tem um momento aqui, nós optamos para uma informação que não está disponível, tem um momento aqui, mas quando alguma hora passar, me interessa que tome lugar, e nós vamos fazer os máximos versos para mostrar para vocês o que vai acontecer, e dê uma informação preliminar, para a investigação que eu tenho que determinar, que você tem tiramento de uma polícia, ou não? Quanto? Quantos filhos de marihuana vão confiscar? Ou seja, pessoas não vão detenir? Quantos filhos de marihuana vão confiscar? Quantos filhos de marihuana vão confiscar? É candidato, eu não tenho um PC ainda, eu tenho que ir oficialmente para não sair, mas em todo caso, 19 paquinhos de marihuana não está assim. Então, é detenido, não está... Então, é um homem, 2 hem de mãe, ou 4 hem de homens? 2 hem de mãe na polícia, 4 hem de homens e 4 hem de homens, Então, não é que é um homem que falecer de accidente, é um homem que é um homem que é um homem que é um homem que é um homem. Então, é um homem que é um homem que falecer de nacionalidade dominicana? Não, o chofer da nacionalidade, não, Nancena-Sandomingo, pode ter nacionalidade holandesa também, então, Nancena-Sandomingo é da Bibaquina, então, pessoas se sentavam ali, são que falhecer, que é o chofer, que são que falhecer, é Nancena-Sandomingo. Então, a senhora que falhecer, tem um acidente, nós não tem roupa de informação, que não identifique, que não pode dar muitos detalhes, simplesmente não se notar, nem é isso, que é uma situação crítica, e se tampouco não se notar em detalhes ainda, a soberana se está identificada. É uma maneira de dizer que não tem a ser o que é uma arma, ou seja, se ela for desplazada, não tem a ser perigida, não tem o a ser desplazada de A arma pode ser, não sei o que vai falar, precisamente. A arma não é que temos a turma, temos a arma de boa condição. Claro que depois, você sabe que a recherche não tem o soro, quando tem a investigação, está a dona, tem o de, que é uma parte forêncica, então é a investigação forêncica, que toma lugar de arma. Tem diferentes etapas, tem esse aí. Claro, eu vou mencionar detalhes agora aqui, mas na parte forêncica tem diferentes formas, quando vai investigar, e também o uso de tecnologia também, tem certa forma para determinar certa coisa com a exactitude. Mas a gente tem a arma que tem a arma de boa condição, você imagina, quando a turma é fechada, não é uma especial para a ocasião aqui, a sacada para o Bosnáhuac, mas a turma é fechada com a roupa, e a turma é fechada com a roupa, de modo que a gente protege a roupa. Você imagina, quando vai para a água, a água de sal, etc. Mas a arma não é frusca, a arma não é assim, nada, isso é normal. A turma é usada, e você imagina que a bala é relativamente novo também, e você imagina que o calibre alto tudo está. Sim? Você imagina que a arma é destinada a ser um grupo de sete pessoas, a aglomeração, ou seja, como é 8 voltas? Muito prematuro para nós, claro que agora temos um bestem, temos uma destinação, temos um ano que está, que está a pedir, a uma cena, a fordana a bingos, em qualquer momento, não vai bem. Não sou só. Está muito prematuro, não tem informação, e ainda, está trovando alguma hora, tem a pescação na canada, tem a pescação na tâmica, a menina de disponibilidade, e a menina de ataca, em vice-credona sitim, com o ano aqui também, tem outra pescação, com o ano prudente, para a menina de ataca, que está ataca, com o ano de ataca, E o anjo da bana, com a ata forte, e o anjo? O que é que é isso? É isso aí. Nós não ouvimos isso. En todo caso, o que nós temos na mail, é que tem um drop. A drop é que vai conseguir três coisas, que é uma arma, droga ou de gente. No caso, é que vai conseguir todos os três. E aí, o que é que é isso? Não, nós não temos informação e provavelmente não, mas não temos informação sobre isso. O que é que você acha que os senhores acionam para amanhã, para amanhã? Bom, então em todo caso tem um alivio para a comunidade com os senhores e para os policiais. E os senhores partem com 20 armas potentes menos no mercado. Eu imagino que você vai no mercado e o que significa? Então todos os nossos papéis dizem que os candidatos com armas que tem. O que é que concretamente o nosso milagre é que os senhores vão. Concretamente o nosso milagre é que os senhores detenem. O que significa que podemos ver uma combinação de armas e drogas. O crime é que se organizar, se estruturar, se armar e coisas. Então eu imagino que desde já vem a nossa atividade policial, em todo caso, nós temos que intensificar, nós temos que fazer o nosso trabalho e nós temos que fazer o nosso trabalho. Nós temos que fazer o nosso trabalho junto com os outros partens. Nós temos que fazer o nosso investigação. E mais armas nós temos que fazer, mais melhor. Mas um caminho, claro, nós temos que invertir junto com os outros partens. Nós não nos rendemos. Para nós... E não custa de renda, obviamente, aqui não está a menor quantidade. Claro que temos uma estratégia que temos que adaptar. Agora é uma boa criminalidade, uma coisa dinâmica. Não é tão constante. Nós temos que desenvolver, não nos seguir, não nos buscar outra forma para fazer. E o mais importante é que nós temos que ter cooperação de combinação. Qualquer coisa que eu vejo, que eu vejo que é estranho, se chama de uma infância. Quando nós temos a seguridade. Nós estamos atendendo constantemente com os policiais, não podemos divulgar o plano, não é lógico para ser criminoso. Nós estamos atendendo. O que você não está achando? O que você não está achando? Está muito bem. Quando você está achando até uma infância, você tem que eu vestir sobre a segurança e fazer uma boa noite. E aí, pessoal, assim, você tem que fazer outra parte das empresas com relação. A área doストuropolicial não tem que exagerar com relação. Você tem que fazer outra instituição, ou seja, para fazer uma inscaração. Não tem nada mais mesmo. Para que vocês vejam a inscaração. Mas não temos que, enquanto, deem que um lado, uma isla, que ocorre outro problema para a otora. Mas o risco está mais上lo para ter uma isla. Isso é o uso da tecnologia, mas é claro que a gente tem uma coisa dinâmica. No momento em que a gente vem com a estratégia como autoridade, não vem com a contra-estrategia. Assim é a coisa que está aqui. O máximo esferso está guardando, está por base de mais tanto possível, mas simplesmente tem uma coisa que você não atende a mão. E está contando não somente para todo o país do mundo. Como você está aqui com a outra estratégia. Por isso que você não está divulgando, não está planejando, não está assim. Mas os detalhes não podem. Logicamente, uma guerra anunciada, uma guerra perdida. Não está assim, mas se você quer ver, você não está planejando. O resultado sim está visto. O resultado sim está vendo. Olha o que aconteceu nas últimas duas, três, quatro semanas. Uma luna. Gente pequena detenção. Armas confiscadas, drogas confiscadas. A gente tem uma quantidade de armas confiscadas, etc. A gente tem uma esfera que está guardando assim. A gente tem uma plana que está guardando e a informação que a gente tem. A gente tem uma plana, claro, não pode divulgar. Mas o resultado não precisa divulgar. E não está sendo conhecido por Santa Ana. O senhor não vai dizer, auto, sabe quem é auto que pertence a gente? Quem é auto que pertence a gente? É, eu vejo que a gente está pagando. Tem um tipo de coisa que eu tenho que fazer ainda para nós provar, precisamente, o que é platinho, o número que pertence a gente ao veículo. É auto que não está? Não são só ainda. A minha não tem informação ainda. Provavelmente, a gente está dando uma papeada, o Carvão é constantemente. Informações não é ainda. Só pedir e sim, porém, nós não podemos dar informação ainda. Porque, no curso de dia, nós não estamos precisando do caso. Isso é a gente que está indicando que tem mais título em latino, que está diretando de dia posta, porque tem mais local, a pesar de dois pessoas no atorados nessa local. E o senhor? Isso é uma totalidade. Nós temos, nós temos uma avisa holandés, tem healer and staylors. Que eu tenho gente que está bem, claro, de casos de descendentes latinos, que estão aqui, não estão, então, eles têm um lugar. e o que tem no local também que tem em vega. Então, obviamente, o que tem no local, não é esse tipo de coisa aqui. No caso específico ainda, naturalmente, nós não temos informações, mas, em todo caso, não é momento de operar, não é esse uso, para nós estarmos seguros no caminho, no lugar, no corxão, gente, etc., no contacto local. Nós temos no local também envolvido em tipos de coisa aqui, tem uma combinação aqui. E não somente o latino, tem outra nacionalidade também envolvido em tipos de coisa. E no caso específico, tem no momento aqui, nós temos latinos, mas não tem gente local definitivamente, mas não tem gente no local, não é esse tipo de coisa aqui. Você tem que descartar quando tem mais detenção? Nunca não tem que descartar quando tem mais detenção, nem mais coisas confiscadas, tampouco. Corpo, então, para o hora passar, é qualquer coisa que isso se vê, então, em vez que eu tenho um, junto com a outra investigação grande quando nós temos, então, todos tem que tomar lugar. Também não tem que descartar nenhuma possibilidade de caso, não tem mais detenção e mais confiscação de armas também. Outra pergunta? Aí você tem como uma das artesmatas do B olhomãs? A置 excited se associou sobre o local que a área era para fazer aqui mais ? Não, a置 있지-se tinha outra carreira na área. Nós está tomando todo com o time, tem o staff do Hub note, tu davas de resposta, o davon que os inimigos dos o Claro que nós temos um candidato de arma que dão para a segurança, não que não estou confiando bastante, mas, em todo caso, para a segurança nós temos um candidato de arma que dão para a segurança, e nós temos outras medidas de segurança que dão para a segurança, que nós não estamos mirando agora, que nós não estamos tomando. Especialmente, nós somos um candidato de arma que dão no momento, que é o que não está usual. Você acha que você não está com queira ou com queira? Absolutamente que não. Você acha que você põe a câmera ali de maneira grande? Diz um segundo, vou demanar. Ok, vamos lá. Sim, senhor reverter, o conselho de justiça a Tuma e Caso, talvez de um grupo, vou analisar a justiça muito com o jefe de corpo, de qualquer maneira, uma alarma, ou você não está mesmo, como se você tiver um papel de arma, não passa bem de arma? Eu vou analisar um lugar irregular, semanal, todo dia, incidente aqui também, são problemas também. Agora, quando estou a papiando como estão, eu estou me instruindo de jefe de corpo e time de manejo, Para mim, a minha vida não sabe precisamente o que está acontecendo. A minha vida não está reunindo, não está reunindo fortemente. Para mim, a minha reunião é uma estratégia de guarda-lo assim, e trazendo a minha vida com o outro parto, e com o mestre. O mestre também é uma tarefa, mas é informada. E também tem diferentes coisas que estão acontecendo. Claro, não está todo o que pode divulgar. Mas, para mim, eu acho que tem diferentes coisas com o mestre guarda-lo assim. Legalmente, por termos de postura e comando policial, que o outro parto está aceita, só o dia no momento. E agora que a minha reunião ainda fordimenta. Instruções da sala também, não? Para cada dia. A gente não está sentindo e deixando, não? Reuni, instruções, reuni, instruções. Nós temos conferências de prensa que não são muito importantes para informar. Eu vou saber a minha vida. Eu vou avisar 20 armas. Se tem um par de coisas por Facebook, não sei, a minha vida. Até as coisas sociais. Tem um plástico aqui. Para mim, ele é real. Que arma não, que bala, não? Então, está somente importante. Olha o quanto é o peligro que está. Então, a gente pode perder a vida com esse tipo de coisas, não? Porque tem uma coisa muito séria. E nós estamos tomando roupa na séria também. E nós estamos satisfeitos com o trabalho aqui. Nós temos que sacar 20 armas mais fortes de comunidade. Um candidato de bala e droga também. Que é uma coisa muito importante. E nós temos uma boletinha. Põe ênfase, estribui-se. E põe ênfase também. E agradecer tanto a mí da comunicação como a comunidade também. Que ajudam-se, que não estão dando nenhum corpo policial também. Se a gente tem um candidato de arma para confiscar mais grande ou também não está lá fora, né? Um... Junto, eu não posso confirmar. Eu tenho um cheiro de cinco. Em todo caso, está uma exigência. E caso su de uma explicação, basta o opi, com certeza. Não sei, mas a gente está aí. Mas eu tenho um que tem um candidato de grande, com certeza, não sei qual. Não sei, não sei, não sei qual. E outra forma está aí. Porque tem outra forma de arma que não sei qual. Não sei qual arma é ilegal. Mas, exatamente, a forma aqui, quando a gente está em segundo âmbito, em todo caso, é um caminho de conhecimento bastante, sim. Diferente, durante a conferência de prensa, nós estamos apontando uma arma de 30 anos, quando o ministro de Justiça tinha uma direita de corpo, tinha uma direita de 30 anos, uma grande maneira, nós começamos a compreender o que foi uma arma de 30 anos. Então, aqui está a forma que eu conheci, somente 1 de quora, 2 de quem. Essa é a pergunta sempre, 1 de quora, 2 de quem é da 30 anos. Então, nós saquemos da mão, se vai em Rio, se vai em Cintiores, se vai em Caracas, porque como é, nós estamos em Islas, então, uma isla de arondas, de água. Então, eles usam tecnologia com 8 partes, entre outras, com os estuagens de manhã, etc. Então, nós também, mas, é isso, nós, primeiramente, nós teremos. Então, no momento, ele já tá, 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 que eu sou a DTT, que vem de um bom trabalho de lá. Na DTT, então, assim nós estamos atrasando de nós, que está na terra, então, nós estamos atrasando sobre isso. Então, assim está funcionando. Então, sabe de um exemplo clássico, que aceita um caminho que está 30, que está conhecido, mas simplesmente, porque não pode ser a gente da costa, com guia, etc. Então, como nós estamos atrasando sobre isso, então, nós estamos atrasando sobre isso, então, nós estamos atrasando sobre isso, então, por exemplo, o meu negócio aqui. Então, então, eu não sei se tem uma coisa dinâmica. Não é assim que eu vou ligar agora, não é assim que eu vou ligar agora, não é assim Absolutamente não. Por exemplo, o policial tem um motivo para, para, para broma, agora. Não sei o que, não posso ganhar informações, mas você, não, por favor, quando um minuto do tempo, agora guarda-costa, amelda, amelda a camada, para, para para, para a patrulha, para chegar, para a ponta e para a parada, para o carro, porque não sei se na corsa o policial está chegando de um tempo ou agora, agora não está chegando? Um, se você me for algo bom, a gente detecta, na hora de 25, depois, a polícia chega e a gente está abandonando a cidade que a gente arranha, isso é danificado. Isso é danificado, quanto? Isso é danificado. Isso é danificado que a gente estava saindo e danificado, quando a gente chega, a gente olha o bulto grande, 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 grande. Isso é danificado, não está, não está, não está, não está mais 100 kg. Isso significa que a gente está indo, e o que está indo, ele vai em menos tempo possível e o que está indo mais rápido. Então, isso é danificado, claramente, que a gente está vendo, que a gente está indo quase no mesmo lugar, que a gente precisa de uma forma de trazer inovatório, ou adicional, que a gente está fazendo, que a gente tem uma quantidade de patrôlia, o dia 24 horas por dia. Nós temos um time especializado também, e nós experto não, com o momento em que tem coisas mais pesadas, não tem mais horas também. Então, a nossa resposta é que o tipo de coisas aqui, então, isso aí, claramente, vamos ver, agora não está saindo, não acaba assim na bar, quando a drenha está saindo, e a polícia vai ter. Então, isso aí, não é, não é? Mas, com a estrutura, outro caso, nós, que é abrigado ultimamente, com bastante, não está de sucesso atrás, não é só a polícia. O senhor, é normal que o guarda-costa tem que detectar um lancha, um voto, não sabe o que tem, não sabe a gente, a droga, está mandando um patroa só, não é uma quantidade de arma, não é uma quantidade de higiene, não é uma quantidade de higiene, está, você sabe que é normal que está mandando um patroa só? Agora, nós temos um patroa só, mas a polícia vai, agora nós estamos atrás, nós temos certa forma, nós temos certa estratégia que nós usamos, nós temos um governo no plano. Nós o elevation comprava o bolo a República, mas nós vamoshar três coisas para todos nos querem, mas aqui tem todos os três. Nós temos, estrategicamente, que eu tenho que nos proteger se posso mostrar para nós, ��penos uma forma, naẻ, para gente estar lá, nos atém, e nós nos haríamos, um pedaço na Ar exhaustiva, não é uma forma de ato de não, uma pergunta óbvia, nós vamos permitir tirar um pilão para casa, e nós vamos detectar os palapar, nós vamos descobrirальную arma de candela, nós estamos vendoements dos palos armazes, o que você deve fazer com o cookie. Então, nesse momento, você pode colocar o patrônio em place do caminho, então você pode usar também o seu responsivo, o seu time de arresto, etc. Então, você pode usar o momento em torta available, torta aí, então você pode arranhar um par de um bairro e outro, um backup. Você imagina que você pode colocar contra nós, então você pode mandar uma força para a 1. Então, essa é a estratégia que você usa, em todo caso, para abotir e poder levar o que ele não está assim. Então, isso é isso também. Diz um detalhe para passar com um lapso de tempo com o livro, ou com o largo. Bom, nós vamos ver se é uma informação oficial, não? Como eu vi no Facebook, tudo é que você põe o que ele não quer. Outro vídeo, eu vi, sabe, está a 1.5, 10 horas, ou não, eu vi ainda. Que vem no meio da social, tudo é que ele não quer, então a mim não está... Claro que nós estamos dando uma informação oficial. Então, isso é nossa vista 20, a Nui Candela, e no meio da média, nós vimos que nós temos 23. Essa é a informação oficial. Então, isso é muita sindacal, não é que não é uma coisa oficial. Então, nós vamos ver se é uma mídia, social, tudo é que você põe o que ele não quer. Está no direito, mas em todo caso, nós estamos dando uma informação oficial, e isso é uma coisa que nós vamos fazer para trás e já pode ser documentada também. Bom, outra pergunta, não? Chissá se pregunte, Tomasco, o que a sua comunidade se pregunte? O que a sua comunidade se pregunte? O que a sua comunidade se sente presença de ela, que a sua comunidade se trempa um pouco na área, e que ela se subitera depois da outra pergunta? Até aquele momento quando essa pergunta, então começa a estar à quarta costa. A mim, eu vou contestar, sim. Outra pergunta? Sim? E o que dívida vem? Ayer, não vai nada. Bom, vamos lá, vamos lá. Bom, vamos lá, vamos lá.